Nesse vídeo vou mostrar alguns códigos do GTA Brasil. E vou mostrar como deixar o jogo do jeito que você está vendo no vídeo. Vamos lá primeiro, vou mostrar como mudar a roupa do personagem. Para mudar a roupa do personagem, primeiro clique no direcional para cima e mantenha pressionado. Agora clique no R2. Clique em jogador. Agora clique em aparência. Clique em roupas. Selecione a opção que tem o nome pague menos. Agora é só escolher a roupa que você quer usar no jogo. A camisa do jogo 1.7.1 é a terceira opção. Agora vou mostrar como liberar as armas do jogo. Primeiro clique no direcional para cima e mantenha pressionado. Agora clique no R2. Selecione a opção que tem o nome. Armas escolha a arma que você quer usar no jogo. Use o X para confirmar. Agora vou mostrar como fazer aparecer os carros brasileiros no jogo. Aperte no direcional para cima e mantenha pressionado. Agora clique no R2. Selecione a opção que tem o nome. Veículos. Agora clique em carros. Você pode escolher qualquer um desses. O que tem a escada é esse que tem o nome 1.000. Agora vou mostrar como chegar naquela parte da cidade que eu mostrei no início do vídeo. Venha por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. E me segue no TikTok para ficar por dentro das novidades. E se inscrever no canal e deixar o like no vídeo.